Empresa é inventora da primeira câmera de videovigilância IP do mundo. A Axis Communications sempre foi sinônimo de inovação e qualidade em CFTV. Ao longo dos anos, a empresa expandiu seu portfólio também para controle de acesso e sistemas de áudio. Presente no Brasil há mais de 10 anos, a empresa sempre teve em seu comando aqui em terras brasileiras a Alessandra Faria. E a Digital Security veio até a sede da empresa em São Paulo para falar sobre a evolução mercadológica e tecnológica da empresa. Alessandra, muito obrigado por nos receber aqui. A Axis está passando por uma reestruturação organizacional aqui no Brasil. Vocês estão fortalecendo a pós-venda de vocês e definiram um gerente nacional de vendas para o Brasil e um gerente para a América do Sul. Por que vocês decidiram fazer essa mudança? Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com a Digital Security. É verdade, nós estamos fazendo uma reorganização. O principal motivo disso é que nós tenhamos um foco nos dois mercados. A minha responsabilidade é sobre toda a América do Sul. O Brasil é um país muito importante no bloco da América do Sul. Representa pelo menos uns 50% do nosso negócio. A gente quer ter um foco total nesse mercado, estar perto do cliente, estar perto das regiões onde nós temos os principais clientes no nosso mercado e o mesmo na América do Sul. Então, é necessário focar. Eu não só criei dois gerentes de vendas focados nesses dois blocos, como nós formamos também clusters focados nas regiões. Então, o Brasil tem três clusters hoje focados no Sudeste, no Norte e Nordeste, no Sul. E, ao mesmo tempo, eu tenho três clusters focados no lado hispânico, que englobam um cluster Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru e Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. Então, esses três clusters são compostos por gerentes de vendas, inside sales, engenheiros de vendas. Então, assim, é um foco total no mercado. A gente que, a principal intenção é estar perto do cliente, é ouvir o cliente. Tem mais gente da Axis falando com o cliente, mais gente da Axis desenvolvendo o canal, educando o canal, e mais gente da Axis perto do cliente final, educando o cliente final, que hoje é um dos principais objetivos que nós temos em toda a região da América do Sul. Haverá alguma mudança na política de relacionamento com os canais que vocês atuam? Não. Na verdade, a política de canal da Axis permanece e a gente só quer fortalecê-la ano a ano. O canal segue, continua sendo a nossa fortaleza de vendas, a nossa principal fortaleza de vendas. Então, nós vamos continuar exatamente com a mesma política, sempre fortalecendo os nossos distribuidores para que eles nos ajudem a recrutar, ativar e manter esse canal. Quais ações vocês estão planejando fazer para o usuário final? Ações institucionais no sentido de educação, sempre educação. Muito treinamento, muita visita, muita presença nossa. Ouvir o usuário final e chegar para ele com uma solução que seja a melhor solução para ele. A ideia é fazer um roadshow pelo país para chegar até esse usuário final através das suas distribuidoras, vão ser eventos, treinamentos, o que vai ser exatamente? Olha, na verdade, na parte de usuário final nós temos alguns treinamentos programados. A parte de roadshow, nós usamos o roadshow para chegar até o canal. Nossa missão com os roadshows é estar indo nas regiões, principalmente nas regiões onde, às vezes, nós não temos presença local, para atrair o canal, para recrutar novos canais para trabalhar conosco. No quesito cliente final, é estar perto deles. Então, fazer eventos mais one-to-one ou eventos menores, onde a gente possa realmente ter a proximidade com esses clientes, ou levá-los para conhecer instalações, levá-los para conhecer os nossos centros de experiência. Nós vamos estar reformulando aqui o escritório de São Paulo para ter mais possibilidade de trazer clientes aqui para ver as nossas soluções. Então, são ações que nós vamos estar fazendo com os usuários finais. A Axis tem várias tecnologias patenteadas para a sua linha de câmeras, como o WDR Forense, o Zipstream, e mais recentemente, que foi lançado na ISC West, o Optimized IR, que é o infravermelho embarcado nas câmeras. Como esse tipo de abordagem traz vantagens competitivas para a Axis, para além do discurso comercial? Tem os dois lados. Vamos começar pelo lado do canal. Eu acho que isso dá uma fortaleza ao canal na hora de agregar valor à solução que ele está propondo ao cliente dele. E, principalmente, na área do usuário final, na hora que a gente vai para perto do usuário final, tanto como o Axis, como também dando suporte ao nosso canal, entender a necessidade dele. E aí entram essas soluções que nós desenvolvemos justamente para fortalecer o usuário final nesse sistema que ele está comprando. A nossa visão como empresa é colocar soluções de tecnologia para ter um mundo mais esperto, innovate for smarter and safer world, mais esperto e mais seguro. Então, nesse sentido que a Axis vai, eu acho que isso só traz benefícios tanto para o canal, porque ele tem uma vantagem competitiva na hora de chegar perto do cliente dele, e do usuário final porque ele sabe que ele está falando com uma empresa que está sempre na vanguarda da tecnologia e que pode, de repente, atender uma necessidade que ele, de primeiro momento, achava que não seria possível. Como que está a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Axis para trazer essas tecnologias patenteadas para o mundo todo? Hoje nós temos uma equipe grande na Casa Matriz, todos lá na Suécia. Na área core, são mais de 700 engenheiros trabalhando na área core, e tem uma área dentro da Axis hoje que se chama Novos Negócios, New Business, que eles já têm mais de 400 pessoas também trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento para novos negócios, quer seja através de negócios que são desenvolvidos, produtos que são desenvolvidos e soluções pela própria Axis, ou olhando empresas no mercado, como vocês sabem, nós adquirimos algumas empresas ao longo dos dois últimos anos. Quais são os novos negócios que a Axis está buscando atualmente? Sempre para o mundo da internet das coisas. Estamos olhando três mercados, o que a gente chama de Small, o que a gente chama de Medium e o que a gente chama de Enterprise. O que é para o mercado Small, o mercado mais residencial, mais de volume, o que é para o Medium, que é um mercado importantíssimo, que cresce bastante, que a gente está falando aí de soluções, muita solução para o varejo, muita solução para alguns segmentos específicos, e o Enterprise, que são os grandes projetos, que são os projetos que nós temos aí no segmento de transporte, no segmento de Smart Cities. Essas pessoas estão olhando para isso, desenvolvendo soluções sempre para o mundo IP, sempre para o mundo de internet das coisas, pensando nesse mundo. Então, assim, cada vez mais esse mundo IT vai ser importante para a gente. E através de aquisição de algumas empresas. Nós adquirimos a Cognimatics, a Citilog, a 2N, estamos em fase de integrar esses produtos no nosso portfólio, nas nossas soluções. Como que é o relacionamento da unidade aqui da Axis Brasil com a Matriz, na Suécia, para a tropicalização dos produtos? Não existe essa tropicalização de produtos, nunca existiu, pelo simples motivo de que nunca foi necessário. Claro que a gente tem nossa voz, né, a Axis é dividida em nove regiões de vendas no mundo, e a Matriz escuta essas nove regiões de uma forma muito igual. Então, claro que algumas coisas, sempre os inputs vêm de uma região ou outra. A área de pesquisa e desenvolvimento, ela escuta os inputs, e ela procura fazer produtos que sirvam para todas as regiões, né. Então, a gente, é um conforto isso para a gente, porque o nosso portfólio é muito para a gente. A gente sempre tem um produto que atende a necessidade do mercado. Quase todos os executivos de mercado que a gente conversa, falam que as câmeras de segurança estão virando um commodity. A Axis se enxerga tendo que abrir mão de lucro vindo de venda de câmeras de CFTV por conta dessa comoditização? Ainda tem muita coisa para se fazer no mercado. Falando da região, Brasil, Argentina, Colômbia, são três mercados bem grandes na América do Sul. Então, ainda tem muito trabalho por se fazer. Esse mercado mediano, de alta gama, e o mercado de enterprise, ainda não está comoditizado, na nossa visão. O que nós temos apostado muito é estarmos educando o mercado para a parte de solução. Então, a gente, dificilmente você vê um executivo Axis, um comercial Axis, uma pessoa que vai educar o mercado, falando simplesmente de produto. Se você olhar todos os nossos eventos, todas as nossas apresentações, o nosso discurso já é voltado para a área de solução. Como eu integro a minha solução, que pode ser completa ou pode ser até parcial, dentro da solução que o cliente já possui? Como eu agrego o valor no negócio dele? E ainda tem muito mercado para ser desbravado, tem muita coisa que pode ser feita ainda para melhorar os sistemas em todos os três segmentos que nós trabalhamos, no small, no medium e no enterprise. A Axis lançou, no final de janeiro, globalmente, a câmera M5065, junto com diversos dispositivos inteligentes voltados mais para a automação, como sensor de movimento, de abertura e fechamento de portas, um botão de pânico. Ao nosso ver, essa linha de câmeras tem um foco bastante em smart homes, nas casas inteligentes e pequenos negócios. Só que, globalmente, eles decidiram lançar essa linha de produtos apenas nos Estados Unidos, Canadá e no Japão. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente vê algumas fabricantes brasileiras investindo pesado nesse mercado, lançando soluções para a internet das coisas, para casas inteligentes. A Axis espera uma consolidação maior desse mercado de smart home antes de trazer soluções desse sentido aqui para o Brasil? A Axis sempre trabalha a longo prazo. Então, sempre que a gente coloca alguma solução como essa, existe um tom estudo por trás dos mercados, dos potenciais mercados que a gente tem e de como chegar a esses mercados na linha do tempo. A gente nunca faz um planejamento aqui menor do que cinco anos. Ele sempre vai, o mínimo que a gente planeja, que a gente olha, é daqui até cinco anos. Foi assim que nós sempre atuamos aqui no Brasil, sempre atuamos na América do Sul. Claro que a gente enxerga o potencial do mercado brasileiro, mas como eu comentei com você quando você mencionou a parte de comoditização do mercado, a gente enxerga que ainda tem um trabalho muito grande para se fazer, onde nós somos muito fortes hoje, que é no segmento de enterprise, no segmento de smart cities, de transporte. E nesse segmento de alto, segmento médio-alto, trabalhando em hospitais, em universidades, em escolas, em shoppings, no varejo, a gente enxerga que ainda tem um trabalho muito grande. Antes da gente ir para esse mercado mais de automação de volume, o mercado ainda vai precisar ser um pouco mais educado. A própria infraestrutura é nossa. A gente precisa esperar talvez alguns anos ou um tempo para que a infraestrutura possa chegar nesse mercado, daí para a gente poder falar com ele. Nesse planejamento de longo prazo da Axis, onde que a empresa se enxerga daqui a cinco anos no mercado brasileiro? Olha, daqui a cinco anos nós queremos estar com a organização, crescer a organização. Claro que a gente quer estar com uma presença muito forte e ainda mais consolidada junto ao cliente final, principalmente nesse segmento de enterprise, e desenvolver muito esse segmento médio com as nossas soluções end-to-end que nós estamos colocando no mercado. E trazer as outras soluções de acesso, de áudio. A gente quer focar muito nessas soluções porque elas agregam valor ao sistema de monitoramento e nesse mundo de IoT. Então, a presença da Axis aqui nesses últimos 11 anos foi de estar profissionalizando o nosso mercado de segurança, estar trazendo muita educação, estar trazendo ele para um outro patamar. A gente quer realmente elevar esse patamar, que é trazer os canais para esse mundo de IoT, para esse mundo de IT, porque esse mercado integra perfeitamente. O que está sendo feito hoje para chegar a essa meta dos cinco anos? Bom, essa reestruturação que nós estamos fazendo agora, eu parto de uma organização funcional que eu tinha antes, que era focada numa região América do Sul, para uma organização focada nos mercados. Então, eu realmente foquei todo o meu time de vendas. Vendas, inside sales, engenharia, focado em marketing, focado no mercado. Perto do cliente. E aqui no back office eu tenho gente dando suporte para que essas pessoas, a única preocupação que elas têm é estar próximo e atender as necessidades dos clientes delas. Então, esse já foi o primeiro passo. A gente está expandindo o nosso quadro de funcionários, não só aqui no Brasil, só esse mês que inicia agora, a gente deve anunciar quatro novas contratações focadas no canal e no usuário final. E na parte de engenharia também, porque a engenharia é muito importante no nosso negócio, dando suporte na educação do cliente. E eu tenho contratações abertas também na Argentina, tenho contratações abertas na Colômbia, então é só crescimento. Isso vai fazer com que daqui cinco anos a gente esteja onde eu mencionei para você que eu quero estar. Muito obrigada, Alessandra. Eu que te agradeço. Muito obrigada a vocês, a Digital Security. A entrevista completa com Alessandra Faria, você confere na próxima edição da Digital Security. Nos acompanhe nas redes sociais, aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal e curta o vídeo. No Facebook, curta e compartilhe o conteúdo. E fale sobre o que você achou aqui nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau. E aí Obrigado.